Rede Santa Rita de Comunicação, tocando os corações através da internet. Estamos na paróquia Santa Rita de Cássia da cidade de Batatá e São Paulo, apresentando Reflexões com Padre Eduardo José Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra do Senhor chegando aí até você mais uma vez. Hoje nós vamos ficar com o Evangelho de Lucas, capítulo 5, nos seus versículos de 1 a 11. Naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção a tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Vamos lá. Nós estamos vendo aqui, interessante que nós poderíamos falar de vários detalhes desse evangelho e ficaríamos horas falando sem esgotá-lo, porque a palavra de Deus é uma fonte inescutável de salvação, de sabedoria e de liberdade para nós. Mas eu gostaria de ficar com os versículos 4 e o versículo 5, que são muito interessantes. Nós vemos que Simão Pedro era dono de uma companhia de pesca, sabia muito bem lidar com a pesca, sabia muito bem lidar com as redes e sabia a hora e o momento certo de pescar. Sabia muito bem também que o lago de Genezaré dava peixe a todo momento, porque era um lago que sustentava as famílias dos pescadores. Então era ali que o povo pescava, era ali que os pescadores iam para tirar o seu sustento. E passar a noite toda trabalhando sem nada pescar, era a grande maior frustração de um pescador, que no outro dia ele não tinha nada a levar para o mercado e consequentemente não teria também nada para levar para a sua casa. Passar a noite esgotados, estavam lavando as redes, diz o texto bíblico. Geralmente esse lavar as redes é tirando areia, tirando sujeira, as algas, as ervas, aquilo que ficou na rede, a rede muitas vezes rasgava, era preciso então reemendar, costurar, aperfeiçoar a rede, era isso que eles estavam fazendo, aperfeiçoando a rede. E Jesus ao ver isso, homens que tinham capacidade de aperfeiçoar a rede, são esses que Jesus quer chamar para aperfeiçoá-los, a pescar realmente homens para o seu reino. Só que como eu disse, o versículo 4 vai dizer, quando Jesus acabou de falar, ele disse a Simão, avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E se lançar as redes, muitas vezes nós pensamos, realmente quer lançar, jogar as redes e elas vão cair sobre a água, sobre o peixe e para a pesca. Mas aqui no grego, essa palavrinha, esse verbo lançar, poderia também ser traduzido como afrouxar, soltar, largar. Ou seja, o que isso significa? Que as redes estavam tão presas nas mãos de Simão Pedro e dos seus companheiros, que eles tinham controle de tudo. Então eles, apegados às suas redes, as redes davam segurança para Simão Pedro, para o seu trabalho, para a sua família, para a sua casa, as redes davam segurança para os filhos de Zebedeu, Tiago e João. As redes se tornaram a segurança desses pescadores. E uma segurança frágil, porque naquele dia eles não tinham pescado nada. Quando Jesus disse lançar as redes, Jesus está dizendo, soltem as redes, afrouxem as redes, abram as mãos e deixem com que as redes caem sobre as águas, saem do controle. Me dê, Simão Pedro, o controle dessas redes, que eu encherei as vossas redes com peixes e mostrarei para vocês quem sou eu e o meu poder. Então, o que o Senhor quer dizer para mim e para você hoje? E realmente, quando eles tiveram a coragem, o seu irmão Simão Pedro vai dizer, mestre, mas a minha atenção é a tua palavra, eu vou soltar aquilo que até agora eu tive controle, até aquilo que até agora eu estava no controle e no domínio, aquilo que para mim era a minha segurança, as minhas redes. Eu vou soltar, para mim é muito difícil abrir mão daquilo que fui eu que construí, abrir mão daquilo que eu mesmo conquistei, mas eu estou vendo que o que eu conquistei, o que eu busquei, aquilo que eu construí com as minhas próprias mãos, não estão me dando mais lucro. Aquilo que eu me apeguei está saindo, como água que sai das minhas mãos, eu estou vendo isso sair das minhas mãos e eu estou perdendo o controle. Por causa da tua palavra, Senhor, eu vou abrir mão de tudo aquilo que eu construí para mim e que se tornou a minha segurança. As redes que eu aperfeiçoei com os meus dedos e com a minha maneira de fazer, eu vou abrir mão para que a tua palavra se cumpra na minha vida. Quando Simão Pedro teve a coragem de abrir mão daquilo que era a sua segurança e sair do controle, Jesus encheu as redes dele de peixe, ao ponto de ele ter que chamar os seus amigos para vir ajudar a pegar a tamanha quantidade de peixes, porque parecia que eles iam afundar e as redes iriam se romper. Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você a mesma coisa. Se nós queremos entrar no seu segmento como Simão Pedro, então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Se nós queremos estar nesse segmento de Jesus, nós vamos precisar abrir mão daquilo que é a nossa segurança, abrir mão daquilo que nós construímos para nós, abrir mão das redes que nós mesmos fabricamos para nós, abrir mão de nós mesmos e de tudo aquilo que se tornou a nossa segurança, sair do controle e deixar Jesus assumir o controle. Só assim ele encherá as minhas e as suas redes de tamanha quantidade de peixes que nós não teremos capacidade para contá-los. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Deus quer, meu querido, minha querida, encher as suas redes de graças, de bênçãos, de peixes, de homens para o reino, mas é preciso que você e eu tenhamos a coragem de abrir mão daquilo que nós construímos para nós e obedecer a ordem, a palavra do Senhor, que nunca erra. O Senhor lhe abençoe nesse dia. Ele ensina, ele ajude a abrir mão, soltar as redes, para que ele possa enchê-las com o seu poder e a sua graça. Ele é Pai e Filho e Espírito Santo. Rede Santa Rita de Comunicação e Paróquia Santa Rita de Cássia apresentou Reflexões com o Padre Eduardo José Oferecimento de Dogma Artigos Religiosos, tudo para sua devoção, com entrega grátis para toda Batatais. Obrigado por ter estado conosco neste momento especial, esperamos que tenha gostado. Gostaríamos de lhe convidar a continuar acompanhando toda a nossa programação diária e também pedir que você possa compartilhar nossos conteúdos com seus familiares e amigos. Isso nos ajuda demais a crescer e levar a Palavra de Deus a mais e mais pessoas. Fique ligado! Siga nossa página oficial no Facebook, nosso perfil oficial no Instagram, e nosso canal oficial no YouTube. Ajude esta obra de evangelização, enviando doações para os dados que aparecem na sua tela neste momento. Nos vemos novamente em breve, com as graças de Deus. Rede Santa Rita de Comunicação, essa toca o coração. Paróquia Santa Rita de Cássia, uma família feliz e abençoada. A Cácea Santa Rita de Cássia é uma família feliz e abençoada. A Cácer de Cácer de Cássia é uma família feliz e abençoada. Legenda Adriana Zanotto